É isso mesmo, não somos um time de futsal não, somos a família Rio Preto Futsal. Desenvolvemos a nossa missão na cidade de São José do Rio Preto, com várias crianças e adolescentes entre 3 e 19 anos. Em 7 diferentes centros de treinamento, com uma metodologia voltada não só para o aprendizado do futsal, mas também para proporcionar todos os estímulos necessários para o desenvolvimento cognitivo, físico, social e pessoal dos nossos alunos. Trabalhamos com a máxima capacidade de desenvolver nossos atletas através de desafios constantes, situações adversas, entre outras situações que na maioria das vezes se resultam em conquistas, em glórias, em orgulho de ser Rio Preto Futsal. E falando em orgulho de ser Rio Preto Futsal, chegamos ao final de mais uma temporada em nossas vidas, o ano de 2017. Um ano especial, não é mesmo? Principalmente para o nosso craque aqui. Nosso garoto veste a camisa do Rio Preto Futsal e ao vestir o manto de nossa equipe, está em sintonia com todas as outras crianças, com todos os nossos professores, com todo o carinho depositado aqui. Afinal, é assim que se constrói uma grande história. E a partir de agora, iremos assistir os melhores momentos de um de nossos atletas. O nome da fera é... Miguel! Tchau! 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 E aí, filhão, beleza, cara? Papai está aqui gravando esse vídeo para você, você saber o tanto que o papai te ama e o quanto o papai fica feliz em ver a sua felicidade, nos treinos, no futebol, que é o que você mais gosta. E independente do que seja, da sua escolha, seja futebol ou outro tipo de esporte Que o papai vai estar sempre junto com você Que o que importa pra mim é a sua felicidade Você feliz, eu tô feliz E isso é o que sempre vai contar na minha vida Beleza? Beijo, papai te ama Com Deus Oi filho, é um prazer estar aqui prestando essa homenagem pra você Pra falar que você é um filho exemplar E que eu sempre vou estar fazendo tudo pra te ver feliz É por isso que eu sempre te trago aqui no Futsal Toda semana, porque eu sei que é o que você gosta de fazer Espero que um dia você tenha futuro na área Porque eu sei que é o que você quer pra sua vida Então eu faço isso com o maior orgulho, com o maior prazer A mamãe te ama, tá? Um beijo Fica com Deus, que papai do céu te abençoe sempre Tá bom? Amo você Parabéns por ser esse atleta maravilhoso Essa criança fantástica E muito obrigado por acreditar no nosso Rio Preto Futsal Valeu! E eu tenho orgulho de você ser Rio Preto Futsal E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.